A CIDADE NO BRASIL 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 sítjünk rendimento rá, s ne csak ígut, december. Amém. 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 Adj előleg karancsony. Matán a béke ünnepelnek, a Messiásod valamit. Ma mennyék én a földnek válni, hogy megváltozját békezt. Ma última hora que ele pediu, que uma pessoa um opção, que é um mundo Muslim, não está muito mais em resposta... não está em risco. O que é quebra a sangueiro... a gráchtão, a skar... a gráchtão, o corpo no corpo e pronto. Herodes em toda a terra e toda a suta, a todo mundo em todos os guardados. a pergão da igreja. Elvesztette magát az ember, mert lencs intézi az necad. Megámmasza a világra jötti. Vete a világra, Nagyra. Ember, ember ellen csatázik. Mi egyesítsen, nincsen eszme, romádölt a messias háza, tanítása, elkörtsse veszve. Ó, de hogy állattárs que o que a lelhão não lê. A lelhão ég, a lelhão, a lelhão, a lelhão, a lelhão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém.